Olá amigos do canal, concluímos a nossa passagem por Saquarema, uma cidade localizada no estado do Rio de Janeiro, conhecida por suas praias de beleza natural, história rica e cultura vibrante. Como de costume em nossa expedição, antes de passarmos para a próxima cidade que é Araruama, vamos publicar este vídeo com um resumo das 7 principais praias onde gravamos conteúdo mais amplo, as quais podem ser assistidas individualmente em nossa playlist. Quer saber mais sobre Saquarema? Vem comigo! Em termos econômicos, Saquarema tem uma economia baseada principalmente no turismo, com suas praias e natureza exuberante, atraindo visitantes de todo o mundo durante o ano inteiro. Saquarema é uma cidade acolhedora e hospitaleira, com uma cultura rica e diversa. Além das suas praias, a cidade é conhecida por suas festas tradicionais, que acontecem em períodos específicos, além do carnaval, que é animado por blocos de rua e escolas de samba locais. Saquarema é um paraíso para os amantes da natureza, com suas praias de beleza natural e áreas de preservação ambiental. A cidade possui uma rica diversidade de fauna e flora, com espécies endêmicas da Mata Atlântica e da Serra do Mar. Neste resumo, forneceremos informações rápidas sobre as suas sete principais praias. Mata Atlântica Mata Atlântica Localizada a cerca de 20 quilômetros do centro de Saquarema, a praia de Jaconé é uma das mais extensas da região, com cerca de 8 quilômetros de extensão. É uma praia ideal para quem procura tranquilidade, com suas águas calmas e cristalinas e areia branca. Além disso, a praia é cercada por dunas e vegetação nativa, tornando-se uma área de preservação ambiental, bem na divisa com o município de Maricá ao sul. Maricá ao sul. Maricá ao sul. Maricá ao sul. A praia da Barra Nova é uma praia bastante popular entre os surfistas, devido às suas ondas fortes e constantes. Também é uma ótima opção para quem busca um lugar tranquilo para relaxar com uma extensa faixa de areia e mar azul. Maricá ao sul. Maricá ao sul. Maricá ao sul. Legenda Adriana Zanotto 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 A Praia da Vila é a praia central de Saquaremo, localizada bem próxima ao centro da cidade. É uma praia com ondas fortes, frequentada principalmente por surfistas de todo o país. Possui uma boa infraestrutura com quiosques, bares e restaurantes que servem pratos típicos da região. Dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a little boy, he picked it up and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and on the way I dropped it. I put it up and on the way I dropped it. I put it in his pocket. Legenda por Sônia Ruberti A Praia da Barrinha é uma praia bastante popular entre os pescadores, com suas águas calmas e cristalinas. É também uma boa opção para quem busca um lugar tranquilo para relaxar e aproveitar o sol. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A Praia da Itaúna é a mais famosa de Saquarema, conhecida por suas ondas perfeitas para o surf. É também a praia com uma bela paisagem cercada por vegetação nativa. Possui uma boa infraestrutura com quiosques, bares e restaurantes. Legenda por Sônia Ruberti 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 A praia de Vila Atour é uma praia tranquila, ideal para quem busca um lugar para relaxar e aproveitar a natureza. Possui uma faixa de areia extensa e águas mais calmas, além de uma boa infraestrutura com quiosques e restaurantes. Em resumo, Saquarema é uma cidade encantadora e diversa, com uma rica história, uma economia baseada no turismo e na agricultura, uma cultura vibrante e uma natureza exuberante. Suas praias são um verdadeiro tesouro, oferecendo várias opções para todos os gostos, desde as praias para surfistas até as praias mais tranquilas para relaxar e aproveitar a natureza. Música 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 A Expedição Brasil de Frente para o Mar é um projeto criado e liderado pelo jornalista catarinense Luiz Lunardelli, que percorre o litoral brasileiro, que percorre o litoral brasileiro, na companhia de sua esposa, Diva Amaral produtora, e do filho, Gabriel Lunardelli, cinegrafista. O objetivo da expedição, é documentar a costa brasileira, do Chui ao Oiapoque, por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região. Além de registrar as paisagens e as pessoas, a Expedição Brasil de Frente para o Mar também realiza ações sociais e ambientais em cada local visitado. O projeto busca conscientizar as comunidades, sobre a importância da preservação ambiental, e promover ações que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Ao longo dos anos, já que ela iniciou em 2019, a Expedição Brasil de Frente para o Mar já percorreu milhares de quilômetros da costa brasileira, documentando as belezas naturais e culturais do país, e realizando diversas ações sociais e ambientais. O projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura e o patrimônio do Brasil. Por isso merece o seu like e a sua inscrição no canal. vamos lá, vamos lá, vamos lá! C para nós que nós vamos nessa! Tchau, tchau.